Oi, eu sou Ceres Macedo, sou curadora e galerista, e junto com o Bongamak, acabamos de fazer aí uma exposição sobre a nossa curadoria, que é a Ojo Ad, Olho da Coroa, do artista Max B.O. Durante esse período aí que estivemos em exibição, tanto no Tendal da Lapa quanto na Oswald de Andrade, nós tivemos a participação, enfim, de vários estudantes nesse período aí, para falarmos um pouco sobre o que é a exposição e a cultura popular dentro desta exposição, com alguns elementos. Eu destaco aqui o Criolet e os IBGs da Mangueira, que são elementos do samba, que é uma das nossas grandes expressões aí de cultura popular, especialmente as escolas de samba, né? Esses elementos estão dentro dessas escolas, especialmente. Então, dentro da música, do samba mesmo, e do nosso carnaval. O outro elemento é de uma série que chama Santos Pretos, que estão nos azulejos pintados. Eu destaco o São Benedito, que é um santo que ele é culturado e reverenciado reverenciado na noite e na festa do tambor de crioula, que é comemorado em São Luís do Maranhão. Bom, sou o Bonga, é a Dona Ivete Souza Lima, sou estudante de artes visuais do oitavo semestre de artes visuais da FAEP. E o trabalho que eu venho apresentar e defender é a exposição do Max B.O., que é o Ojo Odé, O Olho da Coroa, quanto cultura popular dentro do segmento. O trabalho do Max B.O., ele ressignifica algumas peças e colagem com resina, mas trazendo um resgate do trabalho dele, se utilizando da afirmação negra que ele tem, junto às religiões de matriz africana e também às influências de musicalidade, de música preta brasileira. Então é muito bacana ver essa ressignificação por meio de um artista contemporâneo do hip-hop brasileiro, bem conhecido, é um artista multimídia, apresentador também, trazendo uma outra linguagem dentro do segmento dele de arte, que é as artes plásticas. Então, recentemente, eu e o Cérez Macedo, que é uma galerista, fizemos a exposição dele em alguns lugares. A primeira foi no Tendal da Lapa, que é um espaço cultural, e depois ele foi para a Casa Oswaldo de Andrade, que também é um outro espaço cultural importante de exposições. E dentro do trabalho, além de ser uma significação para a arte popular, também foi um trabalho de reflexão para vários alunos, para várias pessoas de direção de instituições, para discutir essa coisa da relação, da tolerância, da compreensão sobre outros tipos de fé, principalmente das religiões de matriz africana, por meio da afirmação. Então, ele usa esse instrumento da arte para propagar essa reflexão também. Eu acho que isso estabelece uma linha da arte como defesa, como posicionamento, e também como afirmação de africanidade, identidade e de um trabalho antirracista. Então, eu acho que isso que é importante nesse trabalho. Assim como a Obdias do Nascimento, assim como artes contemporâneas também das artes urbanas, como o Opni, eu acho que o Max sintetiza essa forma de pensar por meio do trabalho dele. É isso. Olá, salve, salve! Aqui quem fala é Max B.O. Eu sou artista criador da exposição Ojo Adê, O Olho da Coroa, e eu enxergo que a minha obra é um trabalho de cultura popular em vários momentos. Um deles é quando eu retrato, quando eu desenvolvo meus desenhos sobre várias religiões de vários povos, quando eu parto de santos da igreja católica para orixás do candomblé, para entidades da umbanda, para brincantes do carnaval, nesse tempo todo eu estou retratando as culturas populares, a cultura popular do carnaval, a cultura popular da nossa religiosidade. Entendo também que, por exemplo, quando eu estou trabalhando com elementos relacionados à cultura popular, não necessariamente a cultura popular religiosa, mas a cultura popular cotidiana, eu também estou desenvolvendo obras de cultura popular. E também pelo meu trabalho como indivíduo dentro dessa sociedade, que sou uma pessoa que cria e produz cultura popular. Então, partindo desses princípios, eu enxergo que a minha obra é um trabalho sim de cultura popular e é basicamente por esses aspectos. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.